Enjoou da tua moto, quer trocar de moto, quer uma moto nova, mas vai pegar uma usadinha ou semi nova Tem que tomar cuidado, hein? Se liga aí que a gente vai dar umas dicas bacanas Pra você não entrar numa roubada Comprar uma moto sempre é uma alegria pra todo mundo, né, Junão? Moto nova, trocar de moto, ter uma moto nova na garagem Dá uma satisfação enorme pra todos nós Se você vai comprar uma moto e não vai comprar uma moto zero Você tem que tomar uns cuidados, né, Junão? Você tem que ter alguns cuidados, algumas atenções que você precisa ter pra comprar essa moto Pega a moto fria, o que quer dizer? Moto fria, cara, você chegou lá e vai visitar a moto, né, Junão? A moto tem que estar fria, por quê? Quando a moto tá fria, você vai saber se ela tem algum probleminha, motor de arranque Como é que ela pega, como é que ela se comporta, né? Na hora que você vai dar partida, se a bateria tá boa Você consegue ver isso com a moto fria, né? Se ela dá aquela patinada ou bem de que se dá aquela, né, enroscadinha Você consegue saber muito mais da moto com ela fria Então certifique-se que na partida que você for dar na moto Veja se ela tá fria, porque daí você vai conseguir saber mais segredinhos da moto Não ignore os detalhes, né, Junão? Nos detalhes a gente consegue ver muito segredinho que tá escondido lá na moto, né? O que que acontece? Você vai lá olhar a moto, então você vai olhar um detalhezinho De repente a manete lá da embreagem tá com raladinha aqui Pode significar que ela caiu Embaixo do protetor de motor, você vai passar a mão ali do protetor de motor Tá ralada, pode ser que ela tenha tombado, né, Junão? Tá com a pedaleira muito raspada Pode ser que ela tenha tombado Ou o cara gosta de fazer curva forte também Isso não quer dizer nada, não é demérito nenhum A moto fez curva, ótimo, né? Mas se ela caiu, você vai perceber no protetor de motor Se ela tá com algum detalhezinho lá, ela caiu Detalhezinho bom pra você olhar também Quando você vai olhar no motor Vê se tem algum sinal de vazamento na tampa ali dos balancinhos Na parte do cabeçote do motor Se tem algum vazamento ali perto do motor de arranque Na parte de trás do motor Dá uma olhada geral em vazamento Porque os detalhes te dizem muito mais sobre a moto, né? Do que ela no geral Nos detalhezinhos de paralama Nos raios, se for moto com roda raiada Pra ver se os raios estão todos alinhadinhos Não tem nenhum raio frouxo Isso aí te diz muito sobre a moto Então é sempre bom ficar de olho nesses detalhes Checar a parte elétrica do modo geral na moto Isso é importantíssimo, né, Junão? Deu a partida ver se todas as luzes de alerta estão funcionando Luz do óleo, todas as luzes estão funcionando Buzina, motor de partida Se tá as lâmpadas funcionando A gente já falou um pouquinho antes Mas dá uma geral na parte elétrica Buzina, tudo isso aí vai evitar um certo desconforto depois Que pode ser um problema de uma lâmpada queimada Mas pode chegar um chicote, né? Ou até um módulo de repente Que pode dar um problema no módulo E aí você vai ter que mexer Aí fica mais caro, né? Então dá uma checada em toda a parte elétrica Se a luz do freio tá acendendo na hora que aperta Tanto com o freio dianteiro quanto o traseiro O Junão mesmo teve um probleminha chato com a Dyna, né, Junão? Pra até descobrir o freio traseiro Aliás, a luz de freio da Dyna é um problema crônico, né? Todas têm esse problema Mas a tua ficou boa agora, né? Agora ficou legal Tira o banco, tenta tirar a bateria E vê o que tem de fio conectado ali Perto da tua bateria Porque se você vê que tem uma gambiarra Alguma coisa lá Começa a ter um monte de fio conectado ali No teu positivo da bateria Fica aquela macarronada ali em volta Não é bom sinal, né? Então já fica de olho nisso aí Se tá tudo bonitinho Conectado bonitinho Não tem aquela monte de fio jogado lá no meio Com aquela fita isolante, né? Já se tá tudo bonitinho Segue em frente A nega tá de volta a rifar O Mustafá resolveu rifar ela de novo Cara, se todo mundo correr Você pode começar o ano novo de moto Papai Noel vai levar a nega pra você A nega tá mais bonita do que era, hein? Não, não, tá Tá do gentinho que eu deixei Tá mais bonita Tá nada, velho Então é o seguinte Você pode garantir, velho Se todo mundo correr Pô, imagina Ano que vem janeirão Já de moto nova na garagem Ó Se acabar até o Natal Flavião vai vestido de Papai Noel levar Fechou? Ó, por quê? A moto é sua Não, nós vamos juntos, pô É que você aqui é o Papai Noel, pô E tem uma parada que eu não falei Pra vocês saberem É o seguinte Não é só a nega, não Se você concorrer Cinco prêmios Primeiro prêmio A nega Segundo prêmio Segundo e terceiro Um iPhone 13 Quarto e quinto Um iPhone 11 Você tem cinco chances De ganhar com apenas uma compra O custo por aquisição de 20 reais Vai ficar de fora? Tá facinho, pô Tá facinho, pô Você vendo até o estado geral dela Você consegue até ver se a quilometragem Tá condizente com o estado da moto Porque às vezes as pessoas colocam uma quilometragem Quando você vê o estado da moto Fala, cara, não pode ser Essa moto não rodou só isso, né Ou ao contrário Pode ter uma surpresa boa A quilometragem tá alta E você vê a moto Fala, caraca, o cara conservou bem Então não esqueça de dar aquela olhada geral na moto Pra ver o aspecto dela inteiro, assim Porque nessa visão geral Você consegue ter muita informação A respeito da moto Faça a lição de casa Estude o modelo que você vai comprar Quando você for ver o modelo Ou a moto semi nova Que você tá procurando E você for fazer uma visita Pra ver essa moto Saiba tudo a respeito dessa moto Porque daí você vai ter condição De ver todos os detalhes dela Se tá condizente com o que fala O que você estudou E porque todas as motos Na maioria das vezes Tem um ano que tem algum problema específico Ou alguma característica específica E você talvez não queira Pegar esse ano Porque sabe que vai dar uma dorzinha de cabeça, né Então tenta fugir desses anos Por isso é bom estudar o modelo da moto Pra saber se o tipo de motor É aquele que você quer Se tá tudo em ordem com a moto Se ela apresenta alguma característica Que foi dita ali A respeito do ano Então a lição de casa é importante, cara Esquece não Nos contos é um canal sobre motociclismo A gente gosta de falar de moto Mas a gente também gosta de mostrar O lifestyle que envolve a moto, né, Junão? Então isso aí Vai de passeio, rolê Pessoal se encontrando Parte técnica Apresentação de moto A gente gosta de apresentar moto Falar de moto E viver esse mundo do motociclismo Lógico que porque a gente pilota Hoje em dia motos custom A gente acaba focando mais nesse setor, né, Junão? A gente gosta de moto Se você gosta também Considere se inscrever no nosso canal aí Cheque a quilometragem, velho Não esquece não, né, Junão? É sempre bom dar uma checada Na quilometragem da moto A moto lá apresenta 50 mil quilômetros Você vai ver a moto A moto tá moída, né? Pô, cara Rodou só 50 mil essa moto Ou 20 mil quilômetros A moto tá toda moída Então dá uma checada na quilometragem Porque a partir da checagem da quilometragem Você consegue ver se a moto Foi bem conservada Não foi bem conservada Ou que eventualmente acontece A gente sabe que tem muita gente mal intencionada Que acaba fazendo o quê? Alterando a quilometragem da moto, né, Junão? E aí já viu, né, cara? É crime Mas tem gente que faz Então é bom você checar a quilometragem da moto E dar uma geral nela Olhar pra ver se a moto tá Condizente com a quilometragem Que tá apontando no odômetro Uma pausa rápida aí na nossa lista Pra falar uma coisa Tá vendo esse lenço aqui, ó Esse lenço aqui é da D-Custom Que é um desenho que eu fiz Especialmente com a D-Custom Em colaboração com a D-Custom E esse lenço aqui Tanto na cor verde Quanto na amarela Tá disponível no site da D-Custom Você vai ver o QR Code aqui Ou vai ver o link aqui embaixo Curtiu Que é um lenço desse exclusivo Poucas peças Já tá acabando Cola lá e reserva o teu Aliás Compre o teu Que já tem a pronta entrega Faça um teste ride, né, Junão? Tem que fazer um teste ride, cara Eu sei que hoje Ainda mais aqui no Brasil É complicado Devido a pessoas mal intencionadas Que acabam fazendo Usando a boa fé das pessoas Pra praticar altos ilícitos Mas o teste ride é importante pra caramba Porque a partir do momento Que você faz o teste ride Você vai sentir a moto Aí você vai ver Se tem algum barulhinho Se ela se comporta bem Se ela tá com caixa de direção bacana Amortecedor tá bacana Você vai sentir a moto Quando a gente monta na moto Você vê Putz, a moto tá lisinha Tá gostosa Você sabe quando a moto tá, né? Tá boa, né, cara? Ou então você fala Cara, isso aqui tá parecendo uma carroça Não tá legal Tem que fazer um teste ride, cara Não tem jeito Em qualquer situação Peça, por favor Para fazer o teste ride Deixa um documento Faz o que for Mas faça o teste ride Pra você ver se a moto E outra Pra ver se a moto Você vai gostar dela Porque de repente A posição de pilotagem Você acaba não gostando Alguma coisa, né? Então faça o teste ride E peça o teste ride Número de chassi Tem que checar, né, Junão? Tem que checar o número de chassi Vai lá, olhou a moto Já vê o documento da moto Vê o número de chassi Número de motor Veja se tá tudo De acordo com a documentação Entra no site do Detran Vê se tá tudo em ordem, né, Junão? Pra não ter problema nenhum Dá uma checagem geral Puxa tudo a respeito da moto Pra ver se ela tá bacana Tem motos que também Tem passagem por leilão Ou são motos recuperadas de furto Ou recuperadas de sinistro Essas motos estão no mercado Elas têm que ser Elas são normalmente oferecidas Por um preço bem abaixo do mercado Mas você tem que lembrar o seguinte Elas vão ser oferecidas Por preço abaixo do mercado E você vai ter que revender ela Também por preço abaixo do mercado Não é demérito nenhum Se a moto tá bacana Tá bem conservada Tá tudo bonitinha Mas é uma moto recuperada de sinistro E você tá pagando mais barato por isso Roda com ela Não tem problema nenhum Se a moto tá tudo bacana Você só tem que saber Que na hora de vender Ela é um pouco mais difícil de vender E tem que estar abaixo do mercado Senão não rola Checou todos esses itens Que a gente falou né Junão Checou Tá tudo ok Gostou da moto Fez o test ride A moto tá de acordo Você achou ela bacana Não tem nenhum problema de documentação Tá tudo em ordem Cara Show de bola Vai pra cima Ficou com alguma duvidazinha Acha que precisa dar mais um cheque Fazer alguma coisa Vai um conselho bacana Procure um mecânico Da sua confiança Que entenda de Harley Davidson Não é Junão E aí vai lá Fala pra ele dar aquela checadinha final Só pra você ficar mais tranquilo Tem muita oficina mecânica Que oferece esse serviço Eu aconselho você Pegar uma oficina Que você confie Que você já conheça Se você não conhece Dá um toque aí pra gente Ou pergunta pra algum amigo teu Que tenha algum mecânico de confiança Vai lá Fala pra ele fazer aquela checagenzinha De pré-compra Ele vai te falar se a moto tá ok Não tá O que tem que fazer O que não tem que fazer com a moto Aí você fica tranquilo Aí é só montar na motinha nova E cair pra estrada né Beleza galera Acabou mais um vídeo aí Muito obrigado por estarem com a gente É uma informação importante hein Não esquece de visitar o nosso site Nosso Instagram E também de se inscrever no canal Você tá chegando agora Beleza Muito obrigado aí Valeu galera Até a próxima aí Fica gostosa Tchau Tchau Tchau